O Carlos foi se despedir. Achei ele muito triste. Eu lamento por ele. Mas é como eu disse, ele esperou muito tempo. Eu não queria que ele se sentisse obrigado a formar uma família comigo só porque nós tivemos um filho. Não. Eu desejo que ele seja feliz com a vida que ele escolheu. Fico me perguntando se a chegada do Vicente foi o que fez você deixar de viver uma vida com o pai do seu filho. Na verdade, eu não sei. Eu não sei se o tempo vai me dar a resposta. Vitória. Eu preciso te contar uma coisa. Ah, e o que tem pra me contar? Minha filha. A minha Lúcia. Ai, não me diga que os detetives encontraram a Lúcia. Não. Sem que eu soubesse, ela sempre esteve perto de mim. A minha filha é a Liliana. É a Liliana. Ai, minha irmãzinha. Eu sinto uma alegria enorme porque finalmente terminou a sua busca. Apesar de achar inacreditável que tenha sido justamente a nossa irmã Cristina que criou a Lúcia. Sim, é uma história absurda. A Candelária não me falou se houve uma troca de bebês ou o que aconteceu. E eu prometi que vou esperar que o Aníbal Balvaneira confesse a verdade no dia do casamento. Vitória, você não pode dizer a ninguém. O que me preocupa é a reação do José Ângelo quando souber que a filha que viu crescendo como sendo dele... Não é filha de sangue. Ai, Adriana, isso vai ser muito doloroso. E se a filha do Aguiar estiver morta? Não, não, Vitória. Quando abrimos o túmulo da Lúcia, não havia corpo. A filha do Aguiar está viva. E isso vai aliviar o sofrimento. Vitória. E a chegada do seu bebê também. Além disso, o carinho entre a Liliana e ele vai ser inabalável. Agora a Lili vai ter dois pais. Ai, meu Deus, é verdade. Tem razão, Adriana. Só espero que o Vicente não queira tirar o sobrenome Aguiar da Liliana. E eu não me pareço a ele.